Música 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 O atacante Dário Benedito do Boca Juniors está na mira de dois grandes clubes da Série A. Segundo informações, Dário Benedito interessa ao Palmeiras, que vem tentando o acordo com o Boca Juniors pelo atacante. Porém, o Grêmio entrou na disputa e teria inclusive um acerto salarial com o artilheiro do gigante argentino. O empresário de Dário Benedito confirmou que existem propostas de várias equipes, mas garantiu que Benedito só deve ser negociado para a temporada 2018. O atacante Fred do Atlético Mineiro pode pintar como reforço de outro grande clube brasileiro. Segundo informações, Fred interessa ao Palmeiras para a temporada 2018 e já teria inclusive iniciado as tratativas para tentar levar o atacante para o palestra. A diretoria do Atlético Mineiro deve realizar uma verdadeira faxina no atual elenco e pelo menos 10 jogadores devem ser dispensados. O Palmeiras estaria disposto a pagar cerca de 550 mil mensais para ter Fred como seu novo camisa 9. Insatisfeito com seu poder ofensivo, que conta com William e Borja como principais atacantes, a diretoria do Verdão já pensa na temporada 2018. O meia-brasileiro Oscar do Shanghai City da China pode estar voltando para o futebol brasileiro e o Palmeiras seria o grande interessado na contratação do jogador. Segundo informações, a diretoria do Verdão deve fazer uma reformulação no atual elenco do Clube Paulista para a próxima temporada e a prioridade é a contratação de um camisa 10. Oscar tem um grande salário no futebol asiático, mas teria o interesse de jogar no Palmeiras para buscar uma vaga na seleção brasileira do treinador Tite para disputar a próxima Copa do Mundo. A Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, também está interessada na contratação de Oscar e deve bancar parte do salário do jogador em caso de um futuro acerto. Então é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu like, chegando a 100 likes a gente vai trazer mais vídeos aí sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força aí para o canal, mano, dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e tchau. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, Brasil não treme, chefe.